Fala família, bora começar mais um vídeo P360 da Lancheiro Pra colocar o kit de suspensão ar O caminhão chegou agora pela manhã A equipe já tá fazendo a instalação aqui Passando mangueiramento, piação Bora ver como é que tá ficando Isso aqui é uma P360 Chegou agora pela manhã Vai fazer a estação aqui Da suspensão ar Já tá fazendo aqui mangueiramento, piação Tudo no padrão Tudo certinho A equipe já tá montando as bolsas Lá no fundo Pra poder instalar Aqui ó Já foi instalada a trava da grade Antipurto dos faróis Daqui a pouco eu já mostro pra vocês aí funcionando Vou deixar a equipe trabalhar aqui Logo mais você já vê a suspensão do lugar Fica ligado aí Estalando o kit de suspensão nesse Esse aqui acabou de encostar também Pra colocar todas as travas de antifurto Esse aqui é um R540 Vai colocar todo o kit de segurança Todas as travas de antifurto Esse aqui só não vai colocar o antifurto Do servo da embreagem Esse aqui é aquele câmbio diferente Que o servo de embreagem é embutido Câmbio de alumínio Esse daqui é 2023 já E esse não vai o antifurto do servo da embreagem Mas vai todo o restante do kit aqui de travas antifurto Vai buzina marítima também Com solenóide meia Então fica ligado aí Assiste o vídeo até o final Deixa aí seu comentário Se você já conhece também esse câmbio aqui Deixa no comentário Esse é o R540 2023 Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí também Finalizado aqui pessoal Mais um pit stop Caminhão encostou às 8 horas da manhã Meio dia Caminhão já está pronto Suspensão a ar aqui na dianteira A melhor suspensão a ar do Brasil A instalação super rápida Em apenas 4 horas Com a qualidade que você conhece Se você quiser colocar a suspensão a ar no seu caminhão Olha o acabamento aqui do manômetro Olha o detalhe Logotipo da Scania Tudo certinho Tudo prontinho já Agora quando o caminhão estiver carregado Evita Ficar pegando o para-soque no chão E dando de picar o para-soque Esse daqui já estava pegando Já estava dando uma Já estava dando uma raspadinha no chão Agora com a suspensão Problema resolvido Tá aí família P360 finalizada Falta agora o 540 A equipe já vai começar a mexer também Aqui para finalizar o 540 E daqui a pouco E daqui a pouco eu já mostro aí para vocês Fica ligado Fala aí o que vocês acharam aqui 4 horas para instalar a suspensão a ar na pezinha Olha família Vou começar mais um vídeo aqui P360 da RST Transportes Mais um da frota Colocou aqui o kit completo de segurança Colocou aqui as travas da bateria A trava do chassi Dos módulos do chassi lado esquerdo e lado direito Colocou aqui ó Aplique Black Piano Nome Scania do letreiro Potência T360 Tudo isso no off-site Mais um completo Aqui ó Dosadora Aqui a capa do ar não faltou Porque está encomendado Mas vai colocar quando chegar E aqui a trava da boia Item patenteado Pela Charada Truc É isso aí galera Mais um protegido Precisou de trava para o seu caminhão Já sabe Charada Truc